Eu estava olhando aqui, quer dizer, o apartamento é, como diria uma amiga minha, bem divididinho, né? Bem dimensionado. Bem dimensionado. Três dormitórios com ampla varanda, quartos bem dimensionados, um belíssimo três dormitórios. Olha, como foi sucesso o Portal dos Clássicos, que foi vendido, diga-se de passagem, em tempo recorde, o Portal das Estrelas foi lançado pela Promorat e pela Lopes, a pedido das pessoas que viam comprar e já não tinha mais Portal dos Clássicos, né? Nós estamos repetindo o produto a pedido do próprio consumidor. E esse aqui é para você ficar nas estrelas mesmo, tá? Condomínio fechado com segurança 24 horas, muito espaço, lazer. Perfeição para festas, não para jogos, ginástica, playground, quadra esportiva, ou seja, muito lazer dentro de um condomínio fechado. E a localização, né? A localização é nobre. Você está a cinco minutos do centro de São Bernardo, está à frente da Universidade Metodista, da nova Universidade Metodista, ao lado do Clube MESC, fácil acesso para São Paulo, fácil acesso para o litoral, muito perto da Imigrantes, Enxieta, ou seja, localização nobre. Agora, a condição de pagamento, que eu acho que é show, porque ela acompanha o Portal dos Clássicos, que foi show de bola, né? Entrada. Entrada é zero. Intermediária. Zero. E na Chaves? Também é zero. Também é zero. Só paga quando você estiver morando, entrega em 12 meses, exemplo de um fundo de garantia de 10 mil reais. Fundo de garantia de 10 mil reais, prestação de 796 reais. Morando. Morando. E o financiamento com a Caixa Econômica Federal, com todas as garantias, entrega de obra, seguro de vida, assinatura... Todas as garantias da Caixa Econômica Federal, garantia de entrega, sem problema nenhum. De segunda a segunda tem o plantão aqui. Segunda a segunda, das 9h às 19h. Das 9h às 19h, na Avenida Dom... Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 885 São Bernardo do Campo. E o telefone? 3067-0000. Corporação Construção. Dá para morar. E a Vendas? E a Vendas é da Lopes. Mais uma vez o telefone. 3067-0000. Portal das Estrelas.